Bom dia pessoal, amanhecendo aqui na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, de Visco, Estado de São Paulo, aqui são 5h45 da manhã e são 6h45, horário de Brasília, tive que esperar um pouco mais para sair por causa do horário do café da manhã e hoje serão 828, 830 quilômetros até Foz do Iguaçu. Vou fazer um caminho um pouco diferente para não ficar rodando sempre no mesmo lugar e a previsão do tempo é chuva, como vocês podem ver, tempo bastante nublado. Já coloquei a calça de chuva aqui porque acredito que daqui a pouco já começa a chover. Eu tinha traçado um roteiro para descer aqui pelo Estado do Mato Grosso do Sul mesmo e atravessar a diviso com São Paulo um pouco mais lá para baixo, mas pelas informações as estradas estão bastante ruins, então eu vou pelo lado de São Paulo que geralmente as estradas são mais conservadas. Então é isso, até mais, um abraço a todos! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Já há vários anos. Há mais de 30 anos eu viajo de moto. Já fiz aí 12 viagens internacionais pela América do Sul. Mas... Meu grande sonho era chegar na Torre Eiffel. Demorou um pouco, alguns anos, muito planejamento, muita estratégia, muita economia, guardando dinheiro. Mas, finalmente, eu e minha moto chegamos aqui na Torre Eiffel. Como vocês podem ver, ela é enorme mesmo. É muito grande, mas é muito bonito. E a gente finalmente conseguiu chegar aqui. Eu só estou estranhando um pouco o seguinte... Pra mim que tinha uma avenida na frente, muito grande... E eu não estou vendo essa avenida, estou vendo só uma rodovia aqui... Não entendi direito. Onde é que foi parar aquela avenida grande que tinha? Cheio de monumentos em volta. Não entendi. Não sei onde é que foi parar. Mas, enfim... A Torre Eiffel está aí. Aí, ó... Chegamos. Valeu! Na Torre Eiffel O que é isso? 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 O que é isso?